Começando mais um Daily Vlog aqui E é o seguinte Esse Daily Vlog começou num sábado E terminou praticamente no domingo Eu peguei esse final de semana para curtir com a família Então eu tentei dar uma resumida bem grande Nesses dois dias No que eu fiz e no que eu passei, entendeu? Então é isso, deixa o seu like E aproveita o vídeo aí Fui! Olha aí, tem um passarinho Tão bonitinho É rapaziada, acabou de me enxergar Essa unha aí vai estar Olha que a unha, ela vem tudo pra cima Nossa, a gente tá dobrada Ela pra cima É que é É não, é o jeito que ela tá É idrose, velho É rapaziada, tomei vacina Nossa, agora que tá tipo doendo, inflamando Pfizer, nossa Aqui ó, tá um pontinho aqui, ó Aí tipo, sabe quando você leva um soco? Ah, eu juro que sim Não, aí, mano, tipo Você toma vacina assim Tem um montão de gente que toma mão assim, né? No braço Aí parece que os caras tomam um soco Nossa, dói pra caramba É, mas eu fico com o meu algodão, né? Pra não sangrar Ah, meu nem sei Eu fui lá, minha mãe lá Vou tirar foto Vai, vai Caramba, filho Vai tirar? Aí eu já tô... Nossa, mano Eu falei, não, eu vou virar de costas Para nem ver Nossa, só brasileiro mesmo pra tirar foto, né, mano? Coisa de tonto, velho Sabe que eu tô vendo Que ainda Com muita travesseira Porque tem um... Um descida pra ele sair Eu não sei por quê Eu durmo com dois É, não, eu tô morrendo Ah, mas é bom Falar que não, mãe Tipo, dormir com um na perna Ou nas costas Assim, ó Essa é a mão A mão se é de soltando Vai Tá aqui, ele aqui Vai Vai Dá beijinho Aô, da roça Dá um arsar, vem aí Ok, mãe O que é? Ó Pensei que era a Marília Mendonça Cantando Não, não é a Marília Mendonça Cantando essa música É o enterro dela, mãe É Foi igual eu falei Não é ela que canta É outra música Acabamos de chegar aqui Na casa do doutor aí, ó Ó lá A felicidade do cachorro Ah, eu quero mostrar uma coisa Legal pra vocês Se livra Acho que não sei se vai aparecer, né Vocês vão estar aqui Mas aí Aqui na casa Tem, acho que uns Quatro golden, entendeu? Ó, quem tá aí Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu É dois golden, ó Cadê o outro? Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Parece o mano lá do Segura o pan do Sheilong, né Tá longe? É, tá longe Igualzinho Nossa, mas mudou muito Muito, muito, muito Qual foi a última vez que a gente veio aqui? Vai vir a semana que vem Plantar grama em tudo Ah, você não veio aqui depois que te fotou ali, não Não Ah, não Louco, agora que eu tô vendo Arrancou tudo Como ele desceu ali? Vai descer lá Depois traz uma vassoura que deve ser lá Tá As árvores aqui Eu e o Eu e o Eu e o Leonardo e o tio Edson arrancamos Se liga Essa daqui é a primeira Olha Cacatula tudo Tinha essa E mais aquela lá, ó Olha, tá ali do outro lado Do muro Vou entrar, né Dá um tibum hoje ainda Claro Seguinte, rapaziada Tamo aqui eu e o Leonardo Agora a gente vai começar um tutorial De como limpar a piscina, entendeu? Fala aí, doutor Que primeiramente a gente Era assim Tem um sapinho ali, ó Aqui, ó Na parede aqui, ó Ah, ele foi pra baixo Ah, tá lá do outro lado Será que é suave? Pegar? Ah, mano Tenta pegar com um pote alguma coisa Mas eu não falo pegar É suave de pegar Será que não tem ver dentro? Pegou? Não Não, não entra dentro do buraco Não, se entrar É fácil ele sair daí, tá? Não, deixa aí Melhor nem arriscar, não Não, mano Tirar daqui, coitado É uma telhazinha boba Que não tem Ele consegue Não é vedado o bagulho Deixa aí, ó Pega o tubo pra essa Pra aspirar O bagulho tá aqui, ó A etiqueta A etiqueta Se a etiqueta fica caído Arranca, corta ela Pode Rapidinho pra não perder muita água É porque, tipo Como que eu posso dizer? Tipo, sai mais água do que entra, né? Por exemplo, ali Ali sai direto da bomba Daquela mangueirinha ali Aí sai de pouquinho Aí quando você vai aspirar aqui Olha o tamanho da bomba aí Da bomba do capeta Aí, mano Sai litros e litros de água por segundo Tipo, se você não aspirar rapidão Você já era água da piscina É não, já começa o tutorial O que você vai fazer agora? Você vai montar o... Mano, eu não sei onde nada Dá uma chamada de mangueira Isso daí é mangueira Aí ele vai encaixar a mangueira Ele rala ali, ó Onde tá fazendo a sucção A gente vai colocar lá Aí, ó Pra quem não conhece Quem não sabe de banheira De piscina nada Isso daqui é um, tipo Um aspiradorzão One moment Olha lá, ele tá encaixando Já era, mete brava Ó, Beto Você vai ter que me ajudar Fica só a segurança Mas não deixa ela ralar no chão Não, pode ser Tá quente Nossa, água tomou gostoso E como a gente tá em novembro O sol agora tá ardendo Ardendo, ardendo Tá quente Então amanhã Amanhã o dia promete Se não for hoje Já que a gente logo, logo Já vai entrar Aí, rapaz Agora a gente vai dar um tibunzão lá Agora a gente terminou de lavar a piscina Tudo, tá limpinho Agora o negócio ficou legal Não tava tão sujo assim Mas tinha, tipo, uns coquinhos Tinha umas abelhas Tinha uns pauzinhos Mas não tava Ela tava legal Aí, então Agora eu vou trocar de coisa Ó, eu quero que você grava aí o vídeo aí em C Se vira, mano Fala um dele vlog aí E já era Ó, rapaziada Depois o senão vai descer lá, tá ligado? Na real, nós vai dar um peão ali Depois eu vou convencer o Jão Porque o Jão tá com graça Ele não quer Porque ele tá falando Ah, tá escuro Vocês tão me enxergando suave, mano Ele tá com graça Falando aí, não Tá escuro Não vamos gravar hoje, não Que é o que Vai lá, eu vou gravar, parceiro Vai dar um peãozinho lá Olha lá o bichão Ó, seguinte, rapaziada Nós vamos começar A dar os melhores saltos Eu vou ensinar o que eu sei Entendeu pra vocês É o seguinte Só Mano, já coloquei o traje Agora Vai aqui Vai dar um mortal triplo Carpado em costas Tá Mano É, deu mortal Deu mortal Nossa, irmão Ó, fora 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 da Da piscina, velho É um gelo, mano Mano, a água tá Linda Tá tininho Tá, mano Tá gostoso Agora nós só vamos dar uns mortais E já era Ó lá, o doutor Agora veio do doutor Foi da hora, foi da hora Foi massa Mano, eu vou gostar Vamos correr de lá Mano, tá boa água, não tá? Tá muito boa Aqui fora, mano Tá muito frio Seguinte, rapaziada Acabei de voltar aqui, mano Agora já ficou escuro, ó Mas agora nós vai Um peãozão muito louco E eu vou levar vocês comigo Começou a ficar frio também Daqui a pouco eu e o doutor Aqui e volto, hein Deixa eu dar um cortizão aqui Nossa, quase foi câmera Não, hein Nós vai sair Se ligou, doutor Tem que levar o chinelo branco dele Não parecia que tava andando Só de escala Ah, mas é branco É branco, né? Só que é muito branco Vocês tem noção, né? Bem onde é escurinho, ó Nós estamos já estamos sem esse nome Vai, não é melhor Mas é isso que eu tenho Não me concentrei Não sei o que eu tenho Não sei o que eu tenho Nós estamos aqui em Jarinu Pra quem não conhece Uma cidadezinha do interior Aqui do lado de Jundiaí Versa Paulista Estamos A festinha chamada A festa do Moranguinho Do moranguinho Já viu o Marinho? Olha lá Olha que é esse E aí, doutor? E aí? Bom? Tá bom, hein? Tá bom, hein? Quem que tá aí, Jair? Quem que tá aí? O cabelinho Tá bonitinho o cabelinho dele A Marcela Por quê? É gripe mesmo? Gripe coceira Olha Olha, tá com sarda Fiquei no sono Falta de banho Eu também tô com bagulho Mano, o negócio aqui é grande Fala tu Demais, parça Acho que sim Olha o tamanho do campo Pra guardar só os carros É que eu não tô fazendo um campo de futebol mesmo assim, mano Não, mas é que é maior, pelo amor de Deus Um estádio de futebol Pelo amor de Deus É bem maior Aí acabamos de subir aqui, mano O negócio aqui já é louco Nossa, é um tanto de coisa aqui Não, mas depois eu e o Leo Vai dar uma volta ali pro... Mas vai dar uma volta em grande assim Quando eles for sentar Meu, tem um monte de brinquedo Um montão de coisa Fora um monte de gente Um monte de gente Mas ó, tá todo mundo prevenido Tudo, esses negócios Ó, hoje, pra vocês terem ideia Eu tomei a segunda vacina A segunda dose da vacina Não a segunda vacina A segunda dose da vacina Mas não é só por isso que Eu também não vou Precavir, né Vou usar máscara, tudo Ele tá contado essas coisas Aqui, véi Aqui não vai se matar de tanto comer, mano Pelo que eu vi é que já tem Muito moranguinho mesmo, hein, mano Só tem as pituitas Não, não Há algumas, velho Eu não tô prestando muita atenção Ah, é o que eu tô prestando atenção É isso Não, mas de verdade De verdade Que tem aqui de gente feia Já basta mais dois Não, Leonardo tem ideia De vinte chinelo branco ainda Ah, mas não fala a verdade Não estamos aqui pra isso Em relação a, tipo, catar menina Esses negócios Mas, véi, ó Às vezes É, mas é uma Tipo, os caras caipira Só que muito estranho Tipo, indie E gótico Mas parada assim, mais ou menos Mano, olha o tanto de gente, cara Olha o tanto Você não tem noção de gente que tá olhando Tipo, ó Toma uma olhadinha assim Os caras ficam... Sempre tem um pra olhar É, porque será Tem um jumento Tipo, com uma câmera na mão Seguinte, rapaziada Também é o Leozinho aqui Se liga no feitiço do bagulho Ah, até agora já tá... É, agora... Mano, ele sobe lá em cima Assim, ó Não, vamos brincar em qualquer um, mano Mano, o que der A gente vai, entendeu? É, tem um sem graça aqui E tudo É, tipo, agora deu uma parada Tudo Naquele ali, pá Mais... Mais top e tudo Vamos perguntar pra alguém ali Se dá mesmo Se liga, rapaziada Acabando... Mostra aí sua ingressão aí Acabando de comprar Ah, daquele jeito, né? Bom, só que o brinquedo Vai valer muito a pena Aqui, mano É que, tipo Tem muita gente cortando filo, entendeu? Mano, os caras entram Entram na frente Os caras entram É incrível que parece Não é a primeira vez, mano Ó, vou mostrar aqui na frente Aqui, ó Esse daqui Acabando de cortar fila Na... Na... O cara é duro, então Vou falar nada, né, mãe? Que dá vontade de dar um mataleão Não dá Nossa E aí, rapaziada? Seguinte Já é duas horas da tarde Eu resolvi não gravar O que aconteceu? Porque, mano A gente ficou com um baita de um cagaço De gravar Porque ou a gente gravava Ou a gente segurava Pra não morrer, entendeu? Bora A gente já deu uma mergulhada tudo Pá, já almoçando Tomando um cafezão Agora a gente vai dar um rolezão Pra conhecer o lugar É um lugar Porque a gente Não é familiarizado com aqui, né? Aí, mano A gente Resumindo A gente A gente não foi na festa da uva A gente foi na festa do morango Aqui do lado Travessando a pista Travessando a pista já A gente já tá lá É o seguinte Agora a gente vai dar um... Sei lá Vamos procurar alguma coisa pra fazer E... É isso Fala aí Mano, na real Não moro aqui, tá ligado? Eu só dei uma voltinha aqui no quarteiro uma vez Agora, na real, não ia pro outro lado Vamos por aqui A gente já sobe A gente já sobe Tipo, ao invés de a gente descer A gente... Descer do lado direito A gente desce do lado esquerdo Eu já não sabe mais do que... Do que ele tá fazendo E a chácara é minha E ele conhece mais do que eu Não, não é sua É a chácara é do seu Ah, mas... Mesmo assim, né, mano? Mano, e se liga Como o sol tá ardido Olha como que tá a pele Do bichão Não sei se a minha tá tão vermelha Como a sua, né? Tá mais negão, filho Eu fico cinza Quando eu saio no sol Esses negócios assim Ô, tem uma chácara aqui Vou falar pra vocês Mano, a gente é uma Maria Braga Ana Maria Braga Não, não de verdade Mas a gente falou Porque, mano, a casa é incrível Não sei se é essa daqui Não, acho que é onde O murinho mais baixo É essa daqui mesmo Não aumentou o muro Mas lá, a piscina Olha a casa Olha lá, é aquela lá, ó A casa toda feita de vidro Aí não é que fala Que é a Ana Maria Braga Eu moro aí Porque a casa é só feita de vidro, entendeu? Não tem, tipo, a sua coluna Só que é de cimento Óbvio, não vai ter coluna de vidro também, né, mano? Aí, o que é da hora É tudo Mano, aqui é praticamente só chácara Só chácara Tem piscinona, entendeu? O que tá ardendo mesmo É esse sol, cara, mano Tá, tá me queimando, cara Não aí passa protetor Não dá, cara Parece que o negócio Parece que a gente tá na Bahia Na Bahia parece que a gente tá no Saara, mano Tão quente que tá É que nessa região aqui, na real Não é tão bonita, assim, né? Aqui É, porque aqui é muito morro E, tipo, aquela parada É simplesmente um morro Parando na frente, dedo A sua visão é de cinco quilômetros só Não é muito aquela extensão E você conseguir ver uma cidade inteira Entendeu? Tem lugar que você consegue, sim Bastante coisa aqui da cidade Mas Não é tão assim É, ó Bootszão da Oakley, lá Viz quando te dou tênis, lá Você fica jogando os tênis Mano, tem muita plantinha bonita, velho Tipo, ó O pior que é só nós que andam assim aqui, né? Que andam sem camisa, descalça O povo que anda aqui anda normal, mano Andando no martinelo, de tênis Com camisa, mas não Tem uns caras, mano Uma coisa que eu não consigo usar É sunga, velho Sunga Eu não consigo usar É, sunga é coisa Ou é coisa de gay Ou é coisa de velhão, entendeu? Nem o pai do Leonardo Que, sei lá Tá na casa dos quase 60 Usa sunga, entendeu? É mais nos shorts, entendeu? O sol, cara Cê tem ideia Mano, não sei nem quantos graus Tô fazendo aqui O problema Não tá Mormaço, entendeu? O chão, mano Dá pra aguentar Tá quente Porque ficou o dia inteiro Mas não tá abafado O sol que tá ardido Muito, mas muito ardido Cês não tem noção Tem que chegar em casa De novo Vou pular na piscina, né? Não, eu também Sim, isso daí é óbvio Ela se quer comentar com o Léo A mãe dele até falou Ó, vai de chinelo O chão deve tá quente É, não, né? É, não Pior que, tipo Ou a gente fica aqui O sol come nós Ou a gente anda E o sol come nós E come nosso pé Vamos correndo Aqui, ó, né? Na sombra aqui Aqui tá mais fresquinho A sombra que tudo Aí, rapaziada Ali é uma casa abandonada Tá aqui abandonada mesmo? Não sei, mano A última vez que a gente veio aqui Não lembro, mas Não sei se tinha gente Ó, dá pra entrar Dá Vou dar uma pulada na cerca Sai ali na frente só Simplão Propriedade particular Proibida entrar Ah, o negócio tá fechado Não tem nada Olha o banheirinho ali Não tem nada Tá fechado Não é na graça É, agora vai ter chão ainda Pra andar, ó O sol desgramado Embaixo da sombra Tá muito fresquinho Embaixo da sombra Vocês não tem noção Tá fresco O problema é no sol mesmo Se a gente achasse Meu Deus Tá ruim a dicção, hein Se a gente achasse Uma casa abandonada Ia ser bom, hein Ia ser God Mano, é umas casinhas simples, mano É tipo, muito aconchegante, cara Mano, mano Olha que cachorro lindo, cara É um dober Olha que cachorro bonito, cara É um Rottweiler Pastor Alemão E o outrinho aqui Que eu mostrei Leandro, te dou 50 reais Se você colocar a mão ali Nossa 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 Olha isso Mano Fincou no meu pé, cara Ó Ó o buraco Fincou Acostumado a andar descalço Só andar descalço Só aqui, mano Tá muito quente Mano Olha os ganhos, rapaziada Nossa, que bonitinho Cara, tem um pequenininho ali, mano Mano, olha que bonitinho Pequenininho, velho É pato, né, não é ganho É ganso É ganso, é ganso Não, aquele ali, o amarelinho É ganso, mano É pato Tudo é pato O que? É ganso, mano Esse branco aqui é ganso O pato é esses daqui, ó Olha aqui, ó O pato aqui, ó Olha esses daqui Olha ele tacando uma poção de ataque, ó Olha lá, ó Curio, né Curiosidade Parece que a gente nunca viu pato na vida Ai, que bonitinho É, nesses daí você tem coragem de colocar a mão, né Ah, lógico É isso também Os outros grandão lá também é filhote, pô Só que é um filhote mais Mais avantajado, né Olha o doguinho ali balançando o rabo já É que, tipo, dá mó medo, mano Esses cachorros, esses cachorros mó pila É cachorro traiçoeiro Um rosa não, um rosa não Tá maluco? Dá medo Dá medo? Agora dá mais Isso que é o problema de você fazer carinho em cachorro de rua, entendeu Você começa a seguir, velho É vocês, né, seus vagabundos que cagam na grama dos outros, né Eu tenho uma raiva disso, mano Porque tem vez que o dog tá paradinho, tranquilo, em um lugar E o cara, o bicho, ele segue lá em casa, velho E pra voltar agora Eu não vou fazer nada Eu não vou adotar ele, mano O bichão vai ter que voltar tudo, o bicho tonto Ô Vai pra casa, cabeção Vai pra casa, volta Vai Me dá dó de brigar com o cachorro Vai, né Olha a carinha dele Aí, vai voltar Olha a casinha deles aí, ó Ó Bem feita, mano Pra nele amarrar não, cara Tem cachorro louca, velho, velho É, ali dentro da casa dele Ele não vou Mano, eu vou chegar na casa de um cachorro Vou cagar dentro da casa dele Vai ver se é bom Você vai pisar em pedra pontuda, rapaz Você não espera Simplesmente bagulho do nada Você só pisa, só A gente foi Agora não deu a volta Nossa, meu Momento mais esperado da vida é isso, cara Chegando no lugar, mano Sombra e água fresca, velho Bom que tem sombra também na piscina, velho Mano, o chão tá quente, velho Mano Cara Puta, dor no pé, cara Morrendo de dor no pé, mano Nossa Muito relaxante, né, velho Isso é bom Nossa, mano Agora a gente vai relaxar Agora é só sombra e água fresca, velho Isso é louco, não dá Não tem vontade de sair da piscina pra pular, cara Só pultinho relaxando Tudo junto E o vídeo, infelizmente, vai ficando por aqui, rapaziada Acabei chegando no fim Muito cansado Hoje, ontem, foi um dia muito, muito cansativo Talvez eu não gravei Cheguei a gravar tudo Porque também não consegui Fica por conta daí Infelizmente o vídeo vai ficando por aqui Se inscreva aí no canal Tamo junto Valeu Fui Tchau